Eu só peço pra alguém levar uma aguinha pros meninos lá, acabaram de fazer a prova. Leva a minha aguinha pra lá, tá precisando de água lá, inclusive. Cida, eu vou perguntar pro Paulo se porventura ele fosse traído, o que ele preferiria. Atenção, que a própria pessoa lhe contasse, olha Cida, eu traí você e o pau ia comer. Que um amigo dele contasse pra você, ou pra mulher dele, ou ele preferiria nunca saber? Preferia nunca saber. Nunca? É? Ia continuar sem saber? Coitado! Acho que é melhor, né? Vamos, sei, vamos saber. Alô, Paulo Cintura. Diga, Galeão. Se porventura você fosse traído, o que você preferiria? Primeira, nunca saber. Segunda, que um amigo lhe contasse. Terceira, que a própria pessoa amada lhe contasse. Eu? É. Preferia nunca saber, cara. É ponto pra você, ponto! Bete, e mais.